Sejam todos bem-vindos ao CD Carretinha Porradão O meu grave, o meu grave, o meu grave é muito forte Carretinha Porradão Aqui a porrada sonora é de verdade Mixagens e produção Fica por conta do DJJK Alucinante Locução ao vivo de MC Kiko O MC do Som Automotivo Proprietário Rick Porradão É Carretinha Porradão Ao vivo Gente, então vamos lá Partiu de agora em nome de Peixaria Ponta da Pedra Em nome de Master Sat Então, moçada, rastreamento e logística A moçada da V08 Story Muito obrigado, moçada Galera da Casa do Ovo, levando qualidade para a sua casa Muito obrigado, moçada, mais uma vez aí, galera da VM Móveis Planejados Meu parceiro Valdomiro Alô, Tedel e Milena Muito obrigado, mais uma vez também, que tá com a gente aí, galera da HS Story Então, moçada, a moda passa, mas o estilo permanece Obrigado, moçada, da CE CE, toda moçada com a gente, muito obrigado aí Frutas e verduras Galera, mais uma vez, meu parceiro Lucas do Poço Muito obrigado Galera do meu parceiro Piel Produções Alô, Romário Indrosor Galera da W.E.G.S.U. Tô, moçada, mais uma vez, muito obrigado, galera Partiu de agora Vamos começar a gravar Olha, já valeu pra essa moçada Sem Deus, não tenta não Vai começar agora A gravação da Carretinha Porradão Alô, Riquê Mais um CD com a qualidade Gin Autossom Aqui, a mídia é completa For everything I've done, done, done You wish you'd better run, run, run It might be too late to say sorry head Let me say yeah I was wrong When love's already begun When love's already begun I wish you'd better run, 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 run Feel the music so close your eyes Trust your lies Realize it's already gone Now it is too late to cry Wave goodbye Don't let's fly Don't turn around For everything I've done, done, done You wish you'd better run, run, run It might be too late to say sorry head Let me say yeah I was wrong When love's already begun Tudo bem, tudo? É Carretinha Porradão Ao vivo Bora, Riquê, Bora, Riquê, Bora, Riquê É Carretinha Porradão Aqui é de Belatriz E Belatriz do Maranhão Bora pra cima, menino Bora, Riquê, Bora, Riquê Bona, Riquê Bejo bonito, quero ser a minha Eu te rindo, te quero, meu amor Bejo bonito, quero ser a minha Eu te rindo, te quero, meu amor Amor, 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 amor Bona, Riquê, Bona, Riquê Moçada tá com a gente, se liga na pressão Aqui é Carrete e o nome dela é Borradão Sago de tinta lançando, soga a mão pro céu Alô parceiro, Rick, alô Biel Quero beijar, André, como se sente o meu coração Nós tanto amamos, amamos Quero beijar bonito, eu quero beijar, André Como se sente o meu coração Nós tanto amamos, amamos Bello bonito, quero ser a minha Bello bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Eu teria que ter o meu amor O amor, o amor, o amor, o amor Obrigado, Moçada, mais uma vez da Master Sante Dona Moçada, quadrinha de rastreamento e nozítica Bora pra cima, menino V-08 e sobe A mais top do Brasil Alô, Luca do Poça What I can do What I can do What I can do Lembrando só do que está com a gente A galera da Casa do Ovo Levando qualidade para a sua casa Você é frutas e verduras Tá todo mundo aí, ó Quando porta pra sacude Tá resquindo É corradão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carretinha, borradão, se liga no meu som A lombinha, produções e o romário e o hidrazó A lombinha, atos, 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 atos A lombinha, 뚫 ou a lombinha, A lombinha, contáguha, atos, atos... Jim Autossom, a página oficial do Som Automotivo O Zé Pizeiro, tá ligado, eu amanheço Eu mando o papo reto, família WSSU Saco de mim balançando, preste muita atenção Aqui é a alfife, a carretinha, o porradão Bora, menino Valeu, parceiro, moleque Valeu, parceiro, moleque Alô, Anahuti Nossa, o Brasil é aqui, menino É apelido, J.K. Bora, Anahuti Alô, Anahuti Alô, Anahuti Alô, Anahuti Alô, Sousinha Tá todo mundo aí Alô, Anahuti 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 Terceira Boca da Pedra Em Viral Maranhão Para todo o Brasil Alupanilha Para Brasil Alupanilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lopes e Sobre, Casa Novo, levando qualidade para a sua casa. BM Móveis Planejados, alô Tetel, bora Mirela, tá todo mundo aí. Lopes e Sobre, alô Ángel, alô Sozinha, La Prime Barbearia, a moçada que cuida do cabelo do MC Kiko, hein. Tamo junto. Yes, yes, dig, dig. Essas minas aí, são gatas, até parecem são atriz. Fuzindo o nosso som, cidade de Imperatriz. Carreta é porradão, se liga, meu irmão. Aqui é o J.H. e quem anima é o negão. Vamos lá! Água, du, 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 du. E aí Oh, oh, o, 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 o. How deep is your love? Oh, 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 o, o. Acesse youtube.com barra Gim Autossom e ouça os melhores CDs automotivos. Acesse youtube.com.br 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 Tchau. 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 Que som. Bolssada tá no clima. Se liga na estrutura. günstira. Alô H.S. store. C.S. Brutas e verduras. Tá todo mundo aí? Mid escurlo. WTF ? Obrigado parceiro Luca do Poço Cláudio Sarguadelo Piau Produção João Mário Hidrozão Rei Telas Alô Master Sacks Rastreamento e Logística V08 Sobre Caçando ovo Tá todo mundo aí ó É o cendoridori maçamba Música Apoio Jim Autosom A fábrica das novidades Música 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 Parabiel, ó o lugar no posto, ó o lugar no posto Pagarinha ela vai passar, pagarinha ela vai passar Vai! Música Alô, J.J.H. Alô, J.J.H. Seguindo só um minutinho aí. Vamos agradecer, vamos vender o peixe, meu filho Vamos vender o peixe, gente. Mas só vem lembrar a moçada e os patrocinadores Muito obrigado, galera da MasterSat Raceriamento e Logística A galera da V08Story Muito obrigado, Casa do Ovo, levando qualidade para a sua casa Muito obrigado, moçada da VM Móveis, planejado, meu parceiro Tetel Alô, Milena, toda moçada com a gente da família lá do PJ, hein? Galera da HSStory, a moda passa, mas o estilo permanece Muito obrigado, galera da CE, frutas e verduras Meu parceiro Luca do posto aí, futuro papai também Meu parceiro Biel Produções Muito obrigado, outro papai também Romário Drozó, o rei delas Forte abraço, muito obrigado, moçada W.E.G.Sus Toda moçada com a gente Muito obrigado também, moçada da Lopes & Story A loja que veste o MC Kiko E é claro, o cara que cuida do cabelo do MC Kiko aí Galera da La Prime Barbearia Toda moçada com a gente, seu demissionado Vão lá, DJ Dito isso Bota pra sabungar, menino! Fala Vão lá, DJ Veio Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Mas eu não consegui, tem minha foto Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Imagina, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser favorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser favorado Cidade do Piseiro, o povo todo feliz Capital todo motivo, cidade de Iberatriz Alô, Riggi, da rede e a forradão O balão tá querendo encontrar o seu amor O swing todo me leva com você O balão tá querendo encontrar o seu amor O swing todo me leva com você eu vou Me leva, meu bem, quero ser Me leva que assim fico louco com você Me leva, meu bem, quero ser Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Já falei pra essa moçada, avisa foi vacilão Quem tá no agente tem me seguindo E estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser favorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser favorado Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal E EU BEBENDO E EU FUDENDO E EU FUDENDO E MU kan Deu meia noite eu sumi O couro ta com medo O couro tá comendo O couro tá comendo O couro tá comendo Depois de novembro é crescendo E eu fudendo Moçada tá fazendo Pra motel o biel Moçada depois do baile Vai dormir lá no motel E eu fudendo Ô povo saliente Bora menina Bora garoto Geral soltando fogo e eu fudendo Eu chato, que é o LGV 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 O melhor conteúdo automotivo E os melhores CDs Você encontra aqui Jim Autosom O melhor conteúdo automotivo 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 O melhor conteúdo automotivo